Ô vitória chegou Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai tá sempre no meu coração Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão De dez amigos, pouco estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Ô pai, só gratidão Ô mãe, só gratidão Ô mãe, só gratidão